E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez vou trazer um vídeo aqui de Skyrim pra vocês Tava com muita vontade de fazer esse vídeo e como não chegou minha placa de captura ainda Olha aqui o jeito que eu fiz pra filmar a televisão Televisão zona e tal, olha aqui Deixa eu vir desse ângulo aqui que o sol não atrapalha Coloquei duas caixas, uma mesa em cima de outra mesa Tudo isso só pra fazer um vídeo fera E acho que ainda assim a qualidade não vai ficar tão boa, mas Agora peraí que o celular tem que parar de pé Pronto, então vamos lá Começar né Beleza da Games Studios Controle sem fio Então, hoje eu vou fazer um vídeo Então eu falei no vídeo passado que eu tava leve 48, mas eu me confundi, eu tô 44 Mas enfim Então o vídeo de hoje vai ser Vou dar umas dicas aí pra vocês, quando vocês forem jogar Skyrim Tá aqui uma bruxa Feia do caramba O primeiro loading sempre demora no Xbox E depois rapidinho Nossa, tá um calor, peraí Deixa eu ajeitar o ventilador aqui Melhorou um pouco Tô fazendo vídeo de pé aqui, mas tudo bem Sem problemas Aí Pronto, estamos aqui em Riften Essa aqui é minha companheira, né E também minha esposa, a Ella de Ranchers Ela já tá com quase o Dedrick set completo Aqui tá a minha casa Vou mostrar ela pra vocês Essa aqui eu acho que é a melhor casa que tem pra comprar Ela não é tão cara E ela tem coisas que... É a única casa que tem A Breezy Home É boa pra comprar também Aí depois que você juntar bastante dinheiro Que nem eu que tô com 100k Vocês comprem essa Legal, deu uma bugada aqui Beleza Então ó, ela é bem espaçosa Aqui tem uma lareira Tem os itens aqui que vem já de enfeite E tal Aí tem uma porta aqui Que eu já vou mostrar Aqui eu coloquei uns livros Tem a cama de casal, né Porque sabe como é que é, né Tem o baú aqui Ali tem o lugar pra você pôr a arma E aqui tem uma escadinha que você desce Pro subterrâneo Aqui tem receitas Já vem com essas receitas De fazer poções Aqui não tem nada Não entendi isso aqui Não tem como melhorar mais essa casa A casa é melhorada no máximo Não tem nada aqui Eu achei que eu tava com a Frost Rune equipada Eu já ia colocar uma ali Uma armadilha Enfim, dá licença Aqui tem onde faz as poções Vem com todos esses ingredientes Opa, eu preciso desses fire sounds aqui Beleza Tem a missãozinha ali Que vem com os itens também Tá, os livros eu coloquei Aqui vem com o lugar pra você colocar as armas Vem aqui com mais lugar pra pôr as armas Vem com a mesa de encantamentos Que eu acho que só ela que tem E vem com isso aqui, ó Um manequim pra você colocar armaduras aqui Eu coloquei a A Dragon Plate Eu acho que é essa aqui Deixa eu ver É a Dragon Plate Tudo Legendary Facinho de fazer Só que precisa ter Smite em 100 E a Dragon Scully Que é pra magos assim Que precisa de pouco Que elas pesam menos Então Antes que alguém me pergunte Eu sou um mago Apesar de eu estar com o Dedrick Set Que é pesado pra caramba Eu sou um mago Deixa eu mostrar aqui essa porta Que aqui é um Essa casa é boa pra quem é vampiro Que daí você não entra pela cidade Que o povo te ataca Então ela tem uma entrada Do lado de fora da cidade Mas Vampiro nem vale muito a pena Você ser um vampiro Lobisomem eu acho que também não Porque você não ganha o bônus De dormir Apesar que eu nunca dormi nesse jogo Mas eu sou lobisomem E aqui ó Você sai Você tem aqui um lugarzinho Pra você sentar Tem um lugar Tem isso aqui Que só na casa tem Que é de fazer couro Essas coisas E tem um barco de pesca Que é seu também Mas não tem como pescar Então Ué, cadê meu cavalo É, meu cavalo sumiu Beleza Vamos esperar aqui Ficar de dia 12 da manhã 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 da manhã Tá bom Pra quem não sabe Esse comando no Xbox É o Select Que você aperta Daí tem a opção de escolher Pra hora passar Cara, eu tô com medo Do celular cair Tá muito alto Se cair o iPhone Dessa altura Já era Já era Então tá Meu cavalo sumiu Ó um acampamento aqui Hum Susto, rapaz Tá Meu cavalo Desapareceu Sumiu Ah, tá aqui Não, não tá ali não Ah, aqui Ele aqui Eu acho É Luan, my lord's horse Enfim Vamos deixar ele ali de boa Vou aumentar um pouquinho Do volume da TV Rapidão Beleza Eu tenho o Deadwick 7 Que é pesadão Sou mago E tô usando o Deadwick 7 E tô com Muito Carry Weight livre ainda Então ó Como vocês podem ver Meu Deadwick 7 tá Destruction Spells 25% Destruction Quer ver Vou colocar aqui A magia que mais gasta mana Que é uma expert Que é incinerate Então ó Minha barra de mana Nem aparece Que eu solto a magia E não gasto mana Entenderam Então vou pegar aqui Deixa eu fazer um save Aqui E vamos dar uma zoadinha Com os guarda aí New save Beleza Vamos começar Colocando uma Hoje eu fui testar Essa magia E Acabei pegando Bonte Que é Cadê Frosthune Aqui Joguei perto O cara vai passar ali Vamos colocar o Frosthune Aqui É Não deu Calma aí Ô filha da mãe Custa passar em cima Do bagulho Dragão Oba Dragão Onde Véi Esse guarda Tá de brincadeira Ali Hum Então Vamos lá Eu não sei se eu vou De magia no dragão Ó o meu cavalo ali Ó Acho que eu vou De arco e flecha No dragão Eu quase nunca jogo De arco e flecha Então eu vou de Arco e flecha Agora Cadê Dedrick Bowl Legendary Beleza Vamos lá Cadê o dragão Quer ver que foi embora Beleza Ah tá ali Então deixa eu equipar Meu shout aqui Que eu acho que é o Esse aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Cadê Mas acho que esse dragão Não vai vir pra cá não Que droga hein É pelo que parece Foi embora Então já que a gente Quer matar um dragão Vamos Vamos aqui ó Eu acho que aqui Tem um dragão Ah e pra mim O segredo também De eu carregar aquele set E não Não fazer peso É uma Uma dessas pedras Que Que ela ignora o peso Que você está usando Do set Que você estiver usando E ainda te dá mais 100 de capacidade Entendeu Pra carregar itens Então Ah tá que susto Meu cavalo me assustou Tá vamos ver Ali tem um dragão Aqui ó Vamos lá Droga Fiz errado Nunca matei um dragão Não na verdade já Mas Vai ser fácil Matar ele Que eu já estou level Meio alto Ah queria que ele fosse Um frost dragon Daí seria mais fácil Que meu bo Ele dá bônus De burning Olha lá O dragão está pegando fogo Já hein Droga E a minha mulherzinha Não está fazendo nada Ah tá com a arc flash Que eu dei pra ela também Beleza Caramba O dragão Deu um Um rasante Aqui muito louco Beleza Matamos Simples Não vou estar pegando O couro dele Porque eu já tenho O meu set feito Vamos ver se deu respawn Aqui no baú Deu Opa Esse aqui vale bastante Já aprendi o shout Beleza Matamos um dragão Então deixa Ah já mostrei Das magias né Que eu não gasto Nada pra Usá-las Por que que eu não absorvi A alma dele Vai entender Eu ainda estou aqui Pelo amor de Deus Essa magia é perigosa Enfim Então quando vocês forem Se vocês forem criar um mago Que nem eu Destruction Spells Cara Eu vou fazer um negócio Muito louco Vocês veem aqui Shout Become Eternal Solta ele E manda ver Você pode cair Da altura que você quiser Que você não morre É muito louco Mas se acabar o shout Você já era É Acabou o shout Merda Beleza Morri Enfim Então se vocês forem Criar um mago Eu aconselho Assim Do fundo do coração Que vocês Não coloquem Nem um Um ponto Em mágica Deixa 200 de mágica Só É o meu conselho Eu coloquei Bastante mágica Mas eu me arrependi Porque Depois de um tempo Você vai começar A achar coisas Que dá Tipo 25% menos A ser gastado Entendeu Então agora Eu não gasto Mana nenhuma Para soltar Nenhuma magia E esses pontos Que eu coloquei Mana Em mágica Eu poderia ter colocado Em vida Ou em estamina Aí vocês escolhem Se vocês querem colocar Estamina ou vida Tanto faz Beleza Tá e agora Cadê a ela Olha Tem uma aranha ali No meio do nada Vai ser aqui mesmo Já era Tá eu Ah ela tá aqui Achei que eu tinha perdido ela Opa Ai não Se eu soltar Eu vou matar ela Droga Véia Essa magia É Fireball É bom você usar ela Quando você estiver sozinha A Firebolt É boa Enfim Nossa Quanto bicho E eu não gasto Mana nenhuma Com isso Então eu aconselho Vocês não colocarem Nada em mana Quando acabar a mana Vocês podem usar Poção Porque ó Eu tenho muita Poção de mana Tá guardado Na minha casa Um monte As poções Que enchem tudo Mas ó Tenho muita Poção de mana Tá tudo guardado Vou vender tudo Porque agora eu não gasto mana Tenho muita Poção de mana Vocês também vão conseguir Bastante Então eu aconselho Vou pegar aqui Mas enfim Mas enfim Deixa eu mostrar agora aqui Minhas skills Destruction Tá 71 Não aconselho Vocês pegarem os perks De shock Spells E frost Só se vocês usarem Essas magias Mas a melhor De todas É fire Então fire Eu aconselho Colocar Aqui vocês Coloquem Dual casting Que vai Melhorar bastante Coloquem todos os Dual aqui E aqui vocês Coloquem também Nesse Aprendice Até o Adept só Eu acho que já Tá bom De bom tamanho Porque depois Você não vai gastar Mana pra nada Restoration Não coloquei nenhum Perk Nada De enchanting Eu aconselho Também Só isso aqui O enchanter Coloca 5 Barra 5 Só essa fileira Aqui até o final As fileiras do lado Eu não coloquei Também não aconselho Por Smiting Eu aconselho Ir pelo lado Da direita Até você chegar No deadrick Que é pra fazer O deadrick set Tem que ter 90 De smiting Heavy armor Eu só coloquei Uns aqui Porque eu tô Com um pouco Perk Bloco Eu não coloquei Nada One hundred Eu tenho bastante Coloquei só Nesses dois Primeiro aqui Archery Não coloquei Nada Light armor Também nada Lockpick Lockpick Eu aconselho Vocês virem aqui Quando chegarem No expert Virem pra esquerda Até um breakable Que daí não quebra Mais os lockpicks Eu tenho esqueleto Ok Pickpocket Coloca só esse primeiro Aqui Speech Vocês coloquem Aqui pela esquerda Acho que até aqui Tá bom Se tiver Perk sobrando Coloca até lá no final Archery Não coloquei nada Ilusionado Conjuration Nada E é isso aí Vocês podem ver Eu tenho 290 de mágica Que eu coloquei E 240 de estamina Essa minha vida 350 É com o encantamento Dos itens Acho que eu devo ter Menos que isso E a pedra E a pedra Que eu falei pra vocês Pra diminuir O negócio lá Das armaduras Fica por aqui Perto de Solitude Essa pedra aqui Steedstone Steedstone Você vem por solitude Sobe um caminhozinho Que tem Passa por essa casinha Vai ter outro caminhozinho E você chega aqui Steedstone Seedstone Não sei E depois E depois no próximo episódio Que eu vou fazer De Skyrim Eu vou mostrar Como que faz O Dedrick set Então agora que já deu 17 minutos e 25 É bom que no celular Marca o tempo do vídeo Vou mostrar ali a pedra Vou tentar chegar Nos 20 minutos Tá bom Nossa Meu cavalo Teleporta para todos os lugares Então você vem aqui Active Mas eu já estou Com o Blessing Então não tem como Ativar de novo Então é isso galera Basicamente isso Minhazinha vai ficar de AP Basicamente isso Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa para mostrar Não Acho que não Aqui esses lugares Aqui são onde fica Alguns deles são onde fica As máscaras né Eu vou até ver aqui No labirinte Eu acho que é aqui O labirinte Não Não Caramba Onde que é Aqui 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 Labirinte Aqui depois que você juntar Todas as máscaras Você vem nesse lugar Red Guards São 50% existentes A veneno Tá Falando dos Red Guards Beleza Chegamos aqui no labirinte Eu não sei onde que é Eu vi um vídeo no Youtube Mas certinho Não sei onde que é Dentro de um lugar Tem troll Aqui Tem troll Troll Fica longe do meu cavalo Troll Beleza Ele Primeiro bicho que ele vai atacar É meu cavalo Pelo amor de Deus Então eu vou usar uma magia Que Ela é ruim No começo ela é boa Mas depois ela é ruim Que é a Flames Que enquanto você tá usando ela Nossa Foi Caramba Que flechada na orelha Quando você tá usando ela Você não regenera a mana Então eu prefiro Firebolt Firebolt é boa Então eu acho que é aqui É Não Não sei se é aqui Opa Um baú Olha lá Esqueleto Ok 50 de gold É aqui Não Não vou entrar Eu não sei ao certo Onde que é Ah deve ser lá em cima Um outro troll ali Não vai chegar Então eu vou usar uma magia Bem forte Acho que vai matar ele Na primeira Incinerate É top É se eu tivesse acertado Matava na primeira Aí Matou na primeira É Não sei onde é não Então é isso galera Encerramos por aqui o vídeo Espero que tenha aprendido Alguma coisa Eu vou tá Eu acho fazendo Meio que um detonado No PC do Skyrim Então Favoritem o vídeo Se inscrevam no canal O que mais que eu posso pedir Dê joinha E pra finalizar Vamos virar lobisomem aqui Que eu acho que são muito massas Virar lobisomem E matar todo mundo Meu cavalo Matar minha esposa Todo mundo Aí tia Nossa Foi um só Ah não Não morreu Aí agora Vamos comer ela E aí E aí E aí Obrigado.